tá na hora da colheita ali vai ter que esperar mais um pouco tem duas vermelhinhas mas aqui já tá na hora aqui também começar a colheita então por aqui por essa aqui aquela outra lá tem só só duas vermelhinhas só duas vermelhinhas o resto vai ter que esperar começar começar por aqui acho melhor pegar uma tesoura depois eu volto a gravar essa aqui eu terminei rendeu dez agora eu vou pra essa aqui aqui rendeu dezessete olha só mais dez vinte e sete e aqui tem mais duas vinte e nove no total então essa foi a minha colheita de pimenta um monte de pimenta acabei pegando uma aqui pra somar trinta mas daqui a pouco ela amadurece aqui junto com as outras pra quem mora em apartamento três pé na sacadinha até que tá bom no outro pé ali ficou oito ainda verdinha que vai ter que amadurecer ainda isso aí tchau tchau